a presença e posiciona o digital no leitor observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do paráfrofo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita suas subscrições. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar a proposição da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do senhor Dan William Moraes Carmel, gerente de Assuntos Regulatórios e Relacionamento Externo do Petróleo Brasileiro S.A., prestando informações relativas ao requerimento 11.426 e 11.427, ambos de 2018, publicado no Diário Legislativo de 23 de novembro de 2018. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 924-2015, segundo turno, que dispõe sobre os direitos do usuário, dos serviços, dos programas, dos projetos e dos benefícios da assistência social do Estado e da outras providências. A autoria do deputado André Quintão, o projeto de lei nº 924, dispõe sobre os direitos do usuário e serviço dos programas, dos projetos e dos benefícios da assistência social do Estado de Minas Gerais. Como relator, passo a emitir o parecer. A proposição e análise têm por finalidade definir os direitos dos usuários, dos serviços, programas e projetos e benefícios da assistência social no âmbito do Estado. A proposição define ainda, em sentido geral, a relação entre o usuário e o sistema público de assistência social, definindo responsabilidades e sanções, especialmente incidentes sobre a rede de assistência social. O sistema normativo que delineia a política de assistência social do país passou por avanço significativo desde a Constituição Federal de 1988, a Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, conhecida como Lei Orgânica da Ação Social, LOAS, além de dispor sobre a organização da política, institui o serviço de programas, projetos e benefícios da assistência social, em consonância com o disposto na LOAS Política Nacional de Assistência Social. O PNAS estabelece princípios, diretrizes e os objetivos da política e da assistência social no país, além de conceituar as bases e as organizações do Sistema Único da Assistência Social suas. A conclusão, considerando que o projeto em lei e análise contribui para o aperfeiçoamento do arranjo institucional que delineia a política de assistência social e assegura, de forma mais abrangente, os direitos dos usuários. Entretanto, após a aprovação do projeto, em primeiro turno, recebemos contribuições dos operadores da política de assistência social do Estado, com o intuito de aperfeiçoar ainda mais a matéria. As alterações sugeridas tornam-se proposição mais aderente às diretrizes e aos princípios dos SUAS. Para sistematizar as alterações sugeridas, apresentamos o substitutivo número 1 no vencido. A conclusão, diante do exposto, opinando pela aprovação do projeto, 904 de 2005, no segundo turno, na forma do seguinte substitutivo número 1, vencido no primeiro turno. Já tinha colocado a questão do substitutivo, o projeto de lei do vencido, diante... Este é o relatório. Incessa a discussão em votação, parecer. Os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado, ou parecer. Requerimento 11.724, turno único. Requerimento 11.724, 2021. Requer seja encaminhada à Secretaria do Estado de Transporte e Obras Públicas, CETOP, e à Agência Nacional de Transporte Terrestre, pedir de providência para que seja garantida a devida fiscalização do cumprimento do Estatuto do Idoso no Transporte Público Intermunicipal e Interestadual, em especial da garantia da gratuidade de dois assentos para idosos com idade, a partir de 65 anos, conforme moção elaborada pelos participantes do processo de discussão participativa do PPAG 2016 e 2019, exercício 2019. Requerimento 11.753, requer seja encaminhada à Secretaria do Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, pedido de providência para que as atividades de captação realizadas por essa Secretaria seja dada prioridade às equipes de serviço que atendam as pessoas em situação de rua, a fim de adequar esse serviço às diretrizes normativas da política de assistência social e aos padrões de qualidade, segurança e conforto de assegurar um atendimento adequado, humanizado e não discriminatório às pessoas em situação de rua e de se sensibilizar às equipes para que incentive e apoie as pessoas em situação de rua no retorno e na continuação do processo de escolarização. Em votação, os requerimentos 11.704 e 11.753. O deputado que eu aprovo permaneça como... Está aprovado. Suspenda a reunião até... Segura para ver se traz o deputado, para a gente ler ele hoje ainda. Isso, e aí a gente libera essa pauta. O que requer seja encaminhado à Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social, CEDES, pedido de providências para que articule com a Secretaria do Estado e Educação formas de garantir à população em situação de rua, acesso de permanência nas escolas, assegurando condições materiais como uniforme e material escolar e outros meios necessários ao atendimento adequado nesse público. Requerimento 11.808, 2018. Requer seja encaminhado à Secretaria de Estado da Cidade e Integração Regional, pedido de providências para que seja realizado estudo de viabilidade para a criação de política pública de aluguel social para destinatários não atendidos pelo atual regramento do Fundo Estadual de Habitação, FEH, com a população em situação de rua e as vítimas de calamidade. Eu não posso colocar um por um depois, não? Em votação, os requerimentos 11.791 e 11.808. Os deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento 11.814, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado e Cultura, pedido de providências para que analise a viabilidade de instruir ações específicas para acolhimento e inclusão da população de rua em seus programas e atividades, sobretudo no entorno dos espaços culturais do Circuito Liberdade, onde a presença expressiva desses moradores justifica um atendimento diferenciado. Em votação, requerimento 11.814. Os deputados e as deputadas que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento 11.817, 2018, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado e de Turismo, pedido de providência para a realização de atividades voltadas para as pessoas idosas com deficiência, jovens e crianças, no âmbito da ação 5006, Informação Turística sobre o Destino de Minas Gerais. Em votação, requerimento 11.817, 2018, os deputados e as deputadas que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento 11.857, 2018, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado e Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, SEDPAC, pedido de providência para intensificar as ações voltadas para a promoção de direitos e proteção da pessoa idosa, especialmente por meio de iniciativas que propiciem sua participação social e protagonismo, bem como para fortalecer projetos de captação de cuidadores de idosos e de qualificação de conselheiros e gestores estaduais e municipais das políticas públicas inerentes, por meio de realização continuada de fóruns e seminários regionais. Em votação, requerimento 11.857, os deputados e as deputadas que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento 11.860, 2018, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social, pedido de providência para oferecer incentivo e apoio técnico aos municípios para a implantação de alternativas de providência para oferecer incentivo e apoio técnico aos municípios da implantação de alternativas de segurança alimentar e nutricional para a população em situação de rua e em processo de saída das ruas. Em votação, requerimento 11.860, os deputados e as deputadas que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento 11.862, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de providência para aportar recursos da ação 4.313, oferta de serviços socioassistenciais, casa-lá do Plano Plurianual de Ação Governamental PPAG 2016-2019, como suplementação para assegurar o cumprimento dos termos de parceria com as unidades para custeio da 13ª parcela. Em votação, requerimento 11.862, os deputados e as deputadas que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento 11.865, 2018, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Governo e Trabalho e Desenvolvimento Social, pedido de providência para apoiar as iniciativas municipais de acolhimento às mães gestantes, puépras e famílias em situação de rua, que possibilitem a permanência das mães e dos pais com seus bebês e crianças, na lógica da proteção integral. Em votação, requerimento 11.865, as deputadas e os deputadas que eu aprovo, permaneça como se encontra aprovado. Requerimento 11.866, 2018, requer seja encaminhada à Secretaria Estadual de Direitos Humanos, Participação em Ação Social, Cidadania, SEDPAC, pedido de providência para analisar a oportunidade e a viabilidade de inclusão da comunidade missionária de Vila Régia, Centro Acolhida, Betânia, em Belo Horizonte, entre as entidades sociais. Apoiadas no âmbito da Ação 4.548 da Promoção e Proteção e Defesa dos Direitos Humanos e Participação Social do PPAG 2016-2019, em projetos de proteção, promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, tendo em vista o trabalho desenvolvido pela entidade, no que toca a oferta de reforço escolar, atividades esportivas, oficinas, artísticas, culturais e atendimento psicossocial a esse público. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra, aprovado. Requerimento 11.868, 2018, requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento de Gestão de Pedido de Providência para que encaminhe a esta Casa Legislativa relatório com o número absoluto e relatório de aprendiz contratado pelas Minas Gerais Administração e Serviço MGS, em 2018. Preveja, no termo de referência de contratação da MGS, a obrigatoriedade estabelecida no artigo 400 da CLT de empregar e matricular os custos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem, número de aprendiz equivalente a 5%, no mínimo de 15% no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandam formação profissional e acompanhe ou designe órgão competente para analisar a execução do contrato da MGS e verificar se o percentual mínimo estabelecido na CLT está sendo cumprido. Em votação, o requerimento 11.868, em votação, o requerimento dos deputados e as deputadas que eu aprovo permaneça como se encontra aprovado. E, por último, o requerimento 11.869, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde o pedido de providência para apoiar os municípios para fortalecer a rede de atenção psicossocial no Estado, ampliando o acesso à população idosa com sofrimento ao transtorno mental, incluindo as demandas decorrentes do uso do crack, álcool e outras drogas. Em votação, os requerimentos de número 11.869, as deputadas e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontra aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e das parlamentares, convida e do público presente, convida os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da arte e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.